Olá, meus queridos alunos e alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, né? Já sabem. Aqui é a professora Raira, da disciplina de filosofia, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Só que, prestem atenção, essa aula, ela terá como objetivo, né, a revisão para as atividades avaliativas que vocês estão fazendo, ok? Qual é o tema, qual é o capítulo que vai cair? Será o capítulo 2, que tem como título Filósofos Pré-Socráticos. Inicia na página 26, tá bom? Então, vai ser só esse capítulo que vocês vão estudar para as atividades avaliativas. Então, nós vamos fazer revisão, essa aula, ela terá como objetivo, revisão para as atividades avaliativas, tá bom, gente? Então, vamos aí iniciar. Como vocês já sabem, nós já falamos um pouco sobre isso, Antes de existir a filosofia, já tinham pessoas que explicavam como o universo se originou, as pessoas, toda a natureza. Só que essas pessoas explicavam essa origem através do mito, ou seja, das narrativas mitológicas, das histórias dos deuses. Por exemplo, o universo se originou da briga entre quatro deuses, da água, do ar, do fogo e da terra. A partir disso, se originou o universo, né? Então, essas pessoas vão explicar dessa forma. Mas, depois, vai aparecer alguns cultos, né? Algumas pessoas cultas gregas que vão estudar e explicar a origem do universo através da natureza. Então, isso é a história da filosofia. E esses filósofos vão ser chamados de pré-socráticos ou filósofos da natureza ou naturalistas, tá bom? Então, são pessoas que vão começar a explicar a origem do universo a partir de elementos da natureza. Como nós vamos estudar, tá? Ligim e Leto, né? Pitágoras, Heráclito, Parmênides, entre outros, tá bom? Então, professora, prestem atenção. O principal objetivo desses filósofos é procurar entender a origem do universo através de elementos da natureza. Então, ponto principal, certo? Bom, procurar vai explicar a origem da natureza, o mundo, o universo e todas as coisas. Duas coisinhas que eu falei desde a primeira aula que a gente teve, que é importante e vocês não podem esquecer. Fizes é natureza, arqué é origem ou princípio. Então, lembrem também desses dois aspectos. Natureza pode ser chamada de fizes e arqué é de origem ou princípio, tá bom? Já a expressão pré-socrática significa anteriores a Sócrates. Lembrem também que a professora falou que existe uma cronologia na filosofia, que é os primeiros filósofos que são chamados de pré-socráticos, ou seja, que vieram antes de Sócrates. Os filósofos socráticos, que vieram no processo de Sócrates e os pós-socráticos, ou seja, depois de Sócrates. Professora, por que existe essa cronologia na filosofia? É só pra gente entender como toda disciplina, a filosofia também vai ter alterações, mudanças no decorrer do seu tempo. Os primeiros filósofos estudavam a origem do universo através da natureza, depois vai aparecer outros filósofos que vão começar a pensar de outra forma. Então, pela importância desse processo, vai ter isso. Só que no momento a gente só vai estudar os filósofos pré-socráticos, ou seja, os filósofos que vieram antes de Sócrates. Vocês só precisam saber disso, tá bom? Os filósofos não foram os primeiros a se perguntar qual a origem das coisas e tentar compreender os fenômenos da natureza, como nós já falamos, né? Antes de Tales e seus sucessores, esse papel cabia ao pensamento mitológico, né? Ou seja, antes dos filósofos pré-socráticos, já tinham pessoas que procuravam explicar a origem do universo e tentar entender a natureza através do mito, ou seja, das narrativas de deuses. Certo? Vamos aí dar continuidade. E aí eu trouxe uma pequena historinha pra afirmar aí na mente de vocês, que vai ser entre Pedro e René. Aí Pedro pergunta, né? René, como surgiu a filosofia? Aí René vai dizer, Tales de Mileto foi o primeiro homem a questionar tudo à sua volta em busca de uma explicação racional sem ter influência da mitologia. Então Tales de Mileto foi o primeiro filósofo, escrevam aí, né? Vocês já sabem de tanto eu falar. O primeiro filósofo vai ser Tales de Mileto, né? Porque vai ser uma mudança entre a história da mitologia para pensar o surgimento, a origem do universo através da razão. O que seria isso? Usar o raciocínio, refletir, observar as coisas. Tá bom? Isso foi quando e onde, René? Foi na Grécia Antiga, na cidade de Mileto, atual Turquia, no século VI a.C. René, quem foram os primeiros filósofos além de Tales? E aí René vai dizer, depois de Tales vieram... E aí os filósofos, alguns dos filósofos que nós vamos estudar hoje, né? Anaximandro, Pitágoras, Anaximenes, Heráclito, Parmênides e Demócrito. Só que para essa atividade avaliativa de vocês, só vai cair Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes e Pitágoras, tá bom? Os outros vocês vão estudar depois, tá? Nós vamos fazer revisão sobre eles depois. Eles são todos pré-socráticos? Aí prestem atenção que René vai explicar direitinho. Exatamente, Pedro. São chamados de pré-socráticos ou filósofos da natureza, porque vão explicar a origem do universo através da natureza. Vão tentar compreender a natureza. Mas René, por que eles recebem esse nome? Porque esses filósofos buscavam nos elementos da natureza, ou seja, água, fogo, terra, as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Então, antes de Tales, as pessoas contribuíam à origem do ser e do mundo aos deuses da mitologia? Exatamente, Pedro. Os pré-socráticos foram os primeiros a buscar respostas usando a lógica e a razão, deixando de lado os deuses da mitologia, tá bom? Então, o que é que esse quadrinho fala? Ele explica onde surgiu e quando surgiu, ou seja, surgiu em Mileto, com Tales de Mileto, o nome dele já tem, ó, Tales de Mileto, porque ele nasceu em Mileto, tá bom? Surgiu no século VI a.C., quando os primeiros filósofos, as pessoas começaram a explicar a origem do universo através dos elementos da natureza. Quem foi os primeiros filósofos pré-socráticos também, né? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Parmênides, Pitágoras, Heráclito e Demócrita, tá bom? Então, vamos aí dar continuidade. Bom, a partir disso, nós vamos também discutir as quatro escolas pré-socráticas que nós estudamos, que é a escola Jônica, Pitagórica, Eleata e Pluralista. A Jônica tem esse nome porque ela surge na Jônia e tem como os principais pensadores Tales de Mileto, Heráclito, Anaximandro e Anaximenes, tá bom? A escola Pitagórica já tem o nome do seu principal representante, que será Pitágoras. A escola Eleata tem esse nome porque ela surge e sua origem vai ser em Eleia e tem como os principais filósofos Parmênides e Zenão. E a escola Pluralista, que já tem esse nome por conta Plural, Pluralista, ou seja, são filósofos que vão explicar a origem do universo através de vários elementos e não só um único elemento, como, por exemplo, Tales de Mileto, vai explicar a origem do universo através da água. Já Demócrito e Leucipo vão tentar refletir sobre a origem do universo através dos átomos, eles vão ser chamados de atomistas. Já Empédocles vai dizer, ó, o mundo se originou, as coisas do universo se originou através da união de quatro elementos, quatro raízes, que é a água, ar, terra e fogo, né? Lembra que a gente estudou? Então vamos aí dar continuidade. Então, quais são os filósofos que vão cair na atividade avaliativa de vocês? Tales de Mileto, que acreditava que tudo é composto de água. Anaximandro, que acreditava que a origem de todas as coisas era o ilimitado, que ele vai chamar de o Aperon. Anaximenes, que acreditava que do ar surgia todas as coisas. Então o elemento principal para Anaximenes vai ser o ar. E Pitágoras, que afirmava que tudo é formado de números. Então a partir disso nós vamos falar um pouco sobre cada filósofo. Tales de Mileto, nasceu no século 7 a.C. e é considerado o primeiro filósofo. Porque foi a primeira pessoa a propor uma explicação racional e naturalista para a origem de todas as coisas, tá bom? Então por isso que ele é considerado o primeiro filósofo. Para Tales, esse elemento era a água. Ou seja, esse filósofo acreditava que todas as coisas seriam geradas por esse elemento, pela água. Bom, professora, mas hoje a gente fica na dúvida. O universo não surgiu através da água. Muitas pessoas já pensam diferente, já traz outras ideias. Mas o importante é vocês entenderem que Tales de Mileto vai ser a primeira pessoa a propor uma ideia diferente, usar a razão. E não só justificar a origem do universo através da mitologia, tá bom? Então por isso que ele é muito importante. Então, professora, por que Tales de Mileto vai acreditar nisso? Ele vai observar que a água está em todo o contexto do nosso cotidiano. Então, nós precisamos da água para sobreviver, os animais precisam, a natureza necessita da água, né? Então ele vai entender também que a água está em três estados, sólido, líquido e gasoso. Então ele vai dizer, ó, já que o ser humano ele necessita da água para sobreviver, muitos animais também. A água está na chuva, né? Está no ar. Então a gente precisa da água. O mar é composto de água. Então, em tudo que a gente observar, tem um pouco de água. O corpo do ser humano, a maior composição do seu corpo, né? É composto por água. Então a água, para esse filósofo, seria o principal elemento para a origem de todas as coisas. Tá bom? Anaximandro, professora. Já Anaximandro, ponto aqui, muito importante. Ele vai ser discípulo de Tales, mas ele não vai pensar da mesma forma que Tales. Porque ele acreditava que sim, tem um princípio originário para todas as coisas. Mas ele não é definido. Ele concordava com seu mestre, né? Que tem uma substância onde gera todas as coisas, mas seria infinito e indeterminado. E ele vai chamar de o Apeiron. Ou seja, todas as coisas são compostas, né? Precisam desse elemento. Mas ele é indeterminado e indefinido. Ou seja, a gente não consegue ver, a gente não consegue pegar. Ele é infinito. Já que ele é infinito, as coisas e os seres humanos são mortais, mas o Apeiron é imortal. Ou seja, ele nunca vai acabar. Então a diferença entre Anaximandro e Tales é que Tales vai dizer que existe uma substância que gera tudo, mas ela é definida. Mas ela é definida. Ou seja, é a água. Já Anaximandro vai dizer que existe uma substância que gera todas as coisas, mas ela é indefinida e indeterminada. E ele vai chamar isso de o Apeiron. Tá bom? E vamos aí para Anaximenes. Já Anaximenes vai observar o universo e tudo que nele existe. Mas ele vai dizer, ó, tudo se originou a partir do processo de rarefação e condensação do Apeiron. Ou por exemplo, a água evapora e se torna chuva, não é? Então, ou seja, todo esse processo de mudança é que acabam surgindo as coisas. Então ele vai dizer que o A é importante para tudo. Por exemplo, o A, nós precisamos do A para respirar, né? O ser vivo precisa. Então, todas as transformações são compostas pelo A. O ser humano precisa do A para respirar, para sobreviver. Então, tudo é A. Então, ele vai dizer, então, a substância que gera todas as coisas do universo é o A. Então, até agora, tá? Legime Leto, a substância geradora de todas as coisas é água. Anaximandro, o Apeiron e Anaximenes, o A. Tá bom? E Pitágoras. Agora nós vamos falar de Pitágoras. Diferente dos outros filósofos que nós falamos até o momento, Pitágoras e seus discípulos vão misturar três aspectos. Ideias religiosas, místicas e filosóficas para explicar toda a realidade do universo. Bom, professora, como assim? Lembrem que Pitágoras e seus discípulos acreditavam na purificação da alma. Então, aí, um ponto, religião, né? Acreditavam na purificação da alma. Esse filósofo e seus discípulos faziam o que, professora? Eles oravam e estudavam. Então, une religião e filosofia. Pitágoras, ele acreditava que para o ser humano descansar por completo, ou seja, seu corpo e sua alma, ele teria que ter sua alma purificada no decorrer da sua vida. Para salvar essa alma, ou seja, para purificar ela, as pessoas teriam que orar, jejuar. A partir disso, ele e seus discípulos estudavam, refletiam, pesquisavam as coisas, mas também estavam em constante aproximação com a oração, com a fé. Ou seja, para purificar a alma, as pessoas teriam que sempre estar próximas da oração, certo? Para encontrar sua salvação. Então, observem que Pitágoras e seus discípulos começam a unir ideias religiosas e filosóficas. Bom, professora, mas de onde vem o misticismo? A reencarnação da alma. Pitágoras, ele acreditava que quando o indivíduo não tinha sua alma purificada e ele morria, a sua alma iria reencarnar em outro corpo. Esse corpo poderia ser de uma pessoa ou de um animal. Então, enquanto essa alma não fosse purificada, ela sempre iria reencarnar em outros corpos, tá bom? Então, por isso a importância de orar, de procurar a salvação, tá bom? Então, esse filósofo e seus discípulos vão unir ideias religiosas, ou seja, orar, né? O misticismo, que seria a reencarnação da alma, e a filosofia, através do estudo, das reflexões, tá bom? Bom, para além disso, Pitágoras, ele vai dizer que exige também uma substância geradora de todas as coisas. No entanto, Pitágoras era apaixonado pela matemática, e ele vai dizer, ó, tudo é número. Professora, tudo é número. Vários alunos ficam, não tem como tudo ser número. Mas prestem atenção. Professora, por que que tudo é número? Observem, na arquitetura, por exemplo, nesse curso, O arquiteto, quando ele vai construir, ou pensar na construção de uma casa, ele faz o cálculo de tudo. O tamanho da parede, como é que vai caber uma porta naquele espaço, tem que ter uma numeração. Então, ele utiliza da numeração para conseguir compor, construir aquela casa. O nosso corpo, quantos dedos eu tenho, quantos olhos eu tenho, quantos fios de cabelo eu tenho, né? Qual vai ser meu tamanho final? Então, gente, se vocês forem um médico, um pediatra, por exemplo, ele pode especular, mais ou menos, qual será o seu tamanho. Então, o número, Pitágoras vai ter um número que está em todas as coisas. Então, para esse filósofo, o número seria essencial. Então, para ele, tudo é um. Ou seja, através do um foi que foi multiplicado todas as outras coisas. Foi assim que originou todos os outros aspectos do universo. Para além disso, Pitágoras também vai falar da relação íntima entre a música e a matemática. Vários historiadores vão dizer que Pitágoras vai ser um dos primeiros pesquisadores a procurar entender a música e relacionar ela com a matemática. Bom, professora, como assim? Pitágoras vai observar que, por exemplo, se vocês pegarem uma fita, uma corda musical de um violão, por exemplo, se você pegar aquela corda, se você deixar ela desse tamanho, ela vai ter um som. Se você esticar ela mais, ela vai trazer outro som, tá bom? Ou seja, a numeração daquela corda altera o som, certo? Ou seja, existe uma relação entre a música e a numeração, ou seja, número matemática, tá bom? Então, existe uma relação íntima entre a música e a matemática. Então, ele vai dizer que tudo no universo seguiria a mesma lógica, a importância da numeração para todas as outras coisas, tá? Então, Pitágoras, o que é que a gente vai estudar, entender com Pitágoras? Ele vai misturar ideias religiosas, místicas e filosóficas, tá bom? Então, para além disso, ele vai dizer que tudo é número, tudo é um, né? Arquer seria o número, o um, né? E também vai falar que existe uma relação íntima entre música e matemática, tá bom? Então, ele vai ser um dos primeiros pesquisadores a entender e procurar explicar a música e a sua relação com a matemática. Vai ser uma das primeiras pessoas a estudar a música, tá bom, gente? E Anaximandro vai dizer que tudo é A, tá? Porque nós precisamos do A para sobreviver, né? Anaximandro vai dizer que tudo é Apeiron, né? A substância geradora de todas as coisas vai ser o Apeiron. E ele é indefinido e indeterminado, ou seja, ele é imortal, tá bom? E Thales de Mileto, que vai dizer que a origem do universo se deu através do elemento água, tá bom, gente? Então, essa é a nossa revisão de hoje. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem através da plataforma, tá bom? Que a professora tira todas as dúvidas, mas é muito tranquilo esse assunto, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, eu estou aqui. Beijo e até a próxima aula!